Yeah, Rafa, Corerim, Fernando Kloff em estético, meu mano Entre linhas, yeah, boys boy, com ela Sete da noite eu volto até de manhã, sessão de estúdio, blanche de maçã Quatro tracks por hora, essa é minha meta Fuckin' era e me avisou pela internet, localização Estúdio do JK, chefe, produtor, maconha, tênis novo, biquíni Red Cup esse fim de semana, tenho mais um show E uma puta no meu camarim depois E toda vez ela repete isso, ela deixa claro, não usa entrelinhas Rebolando a bunda, ela sabe, eu sou um rockstar Todos os meus amigos usam drogas, todos os meus amigos tão na moda Eu não quero treta, cê sabe que é foda Moleques na frente de um computador, eu tenho drogas de verdade no meu bolso E o curirin sabe que eu vendi isso hoje Mas antes eu tinha ligado pro Quela no estúdio Mandando o local pra elas, vadias todo dia, normal Um trapstar nacional, comentado coisa e tal Show de terça em São Paulo Eu sou amigo do Conai Quando vocês tentam, eu volto pra fuder Se o clima esquenta, eu volto pra correr Eu e o Rafa tamo pronto pra atirar E quem que vai sobrar, meu mano, eu quero ver Trapstar, fala Eu só vou de balanciaga Rockstar, para Eu chego e cê não entende nada Trapstar, fala Eu só vou de balanciaga Rockstar, para Fernando com a calça apertada Sempre vive disso, eu nasci Trapstar Nunca foi difícil, é fácil de notar Eu nasci pra isso, eu nasci Trapstar Já perdi a conta, que horas são? Se tentava arrumar problema Já nasci nisso, não sou mais um, se encosta eu mostro qual que é cena Rolei no estúdio, larguei mais uma Vocês tentando, eu sinto pena Quando apertou, não vi ninguém Não sabe nada, mano, aprenda Falo o que cês querem, mano, então tá Tô vivendo a vida tipo um Trapstar Falo o que cês querem, mano, então tá Tô vivendo a vida tipo um Trapstar Sempre vive disso, eu nasci Trapstar Nunca foi difícil, é fácil de notar Eu nasci pra isso, eu nasci Trapstar Nasci Trapstar Sempre vive disso, eu nasci Trapstar Nunca foi difícil, é fácil de notar Eu nasci pra isso, eu nasci Trapstar Rafa entre linhas FU! FU!